O Hemocentro de Rio Preto preparou uma programação muito especial para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue. As atividades começaram hoje. Pela manhã, várias pessoas foram doar sangue, algumas pela primeira vez. Os doadores foram recebidos em clima de festa, com doces, salgadinhos, teve até música. O grupo Ocai Entre Nós tocou samba. O objetivo da campanha é encontrar novos doadores, já que o Hemocentro de Rio Preto está com estoque muito baixo. Você também pode ajudar a salvar vidas. Para quem quiser ajudar então e se tornar um doador, o Hemocentro de Rio Preto fica na Avenida Jamil Férias Kifuri, número 80, no Jardim Panorama. O horário de funcionamento é das 7 da manhã à 1 da tarde.